Pois é, amigos, por que será que uma coisa escrita por Platão, 400 anos antes de Cristo, ainda pode interferir decisivamente nas nossas vidas, principalmente na vida dos adolescentes e jovens em busca de sua profissão. É o mito da caverna, quando aqueles homens com pés e cabeças amarrados e imóveis, só podendo fixar o olhar no fundo da caverna, acreditavam que o mundo real eram aquelas sombras. E os sons que eles ouviam, que são ecos das conversas de quem está lá fora, disparecem sons emitidos pelas próprias sombras. Eles não têm ideia de que há pessoas lá fora carregando imagens que são refletidas pela fonte de luz proveniente da fogueira. Quem somos nós nessa categoria? O que significa fugir dessa caverna? Como aproveitar esse ensinamento para mudar totalmente a nossa realidade de vida? Vamos analisar essa e outras quatro verdades em nossa palestra online dessa terça-feira, dia 28, das 19h às 20h30, pelo aplicativo Zoom. Inscreva-se com Suzane Mendes e vamos nos encontrar nesse reinício das nossas formações, agora pela nossa sala virtual. Aguardo todos vocês. Um forte abraço. Aguardo todos vocês. Pal esperamos. Amém.